Boa noite. Boa noite. A direção do PT se reúne em Curitiba, onde Lula está preso e decide pressionar o Supremo. A presidente do partido prevê maiores protestos de rua, se o ex-presidente não for solto. O STF deve discutir na quarta-feira o fim das prisões em segunda instância. O ministro Marco Aurélio Melo confirma que vai levar ao plenário a ação contra a regra atual. Marcado o interrogatório de Lula no processo sobre a compra dos caças suecos. Acusado de tráfico de influência e organização criminosa, ele deve depor em junho. Sem citar a prisão de Lula, Temer diz que o Brasil vive um momento difícil. E alerta que o desrespeito às leis pode desorganizar a sociedade. No Rio, assassinada uma testemunha do caso da vereadora Marielle Franco. Carlos Alexandre trabalhava como um vereador que já foi ouvido no inquérito. O novo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anuncia mudanças no secretariado. E promete manter as diretrizes de João Dória, agora pré-candidato a governador. O Jornal da Gazeta está no ar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse que os deputados devem analisar a proposta da prisão, depois da segunda instância. O Supremo pode discutir o tema na quarta-feira. Segundo o Rodrigo Maia, a decisão final sobre a matéria cabe ao Congresso Nacional. A votação, de acordo com o deputado, só deve ocorrer após o fim da intervenção federal no Rio. Isso porque a alteração seria via a proposta de emenda constitucional. E enquanto houver intervenção, o Congresso não pode fazer alterações na Constituição. Neste momento, os deputados poderiam debater o assunto, na avaliação de Maia. E, enquanto isso, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal pode começar a analisar a prisão após a condenação em segunda instância. O STF deve julgar um pedido de liminar proposto pelo PEM. O Partido Ecológico Nacional pede para suspender as prisões de condenados em segunda instância e soltar aqueles que recorrem ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Marco Aurélio Mello, relator das ações que tratam do tema, já informou que deve fazer uma questão de ordem e, com isso, forçar a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, a colocar em votação. Ela resiste. O tema divide a corte. Em 2016, se chegou ao entendimento de que um condenado pode começar a cumprir a pena após o julgamento na segunda instância. Foi com base nesta justificativa que o STF negou o habeas corpus de Lula, permitindo, então, que ele fosse preso. E, assim como foi no caso do ex-presidente petista, o voto da ministra Rosa Weber deve ser o decisivo para a questão. Em 2016, ela votou contra o atual entendimento da corte. Agora, há expectativa no meio jurídico e político de como ela vai se posicionar. Se o STF conceder a liminar, Lula e outras pessoas já presas seriam beneficiadas. Na ação de quarta, o primeiro item da pauta do Supremo é a análise do habeas corpus de Antônio Palocci e do deputado afastado Paulo Maluf. Condenado na Lava Jato há 12 anos, Palocci está preso no Paraná. Ele tenta há meses fechar telação premiada. E por problemas de saúde, Maluf foi autorizado pelo ministro Dias Toffoli a cumprir pena em prisão domiciliar em São Paulo. Na sexta-feira, o deputado afastado foi internado e permanece no hospital sírio-libanês. Os ministros do Supremo vão decidir se concedem a liberdade ao ex-ministro Palocci e, no caso do ex-prefeito paulistano, se ele deve cumprir a pena de sete anos e nove meses de prisão na casa dele. Nossas equipes em São Bernardo do Campo, em Curitiba, acompanharam todos os momentos até a prisão do ex-presidente Lula no sábado. Relembre como foi. Sábado de manhã e os apoiadores de Lula continuavam em vigília na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O ex-presidente resistia em se entregar. Desde quinta-feira, quando chegou ao prédio, só saiu para discursar em um carro de som por volta do horário de almoço do sábado. Logo após um ato ecumênico, em homenagem a Marisa Letícia, mulher de Lula, que faleceu no ano passado. Ele criticou a prisão, mas disse que iria se entregar. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Depois de falar aos apoiadores, Lula voltou para dentro do sindicato. As negociações da polícia com os advogados não avançavam. Lula chegou a entrar em um carro descaracterizado, mas a multidão do lado de fora impediu o veículo de sair. O portão do sindicato foi arrancado e houve confusão. Lula voltou para dentro do sindicato e alguns manifestantes passaram a hostilizar os veículos de imprensa. Vários jornalistas foram xingados, ameaçados e agredidos. As entidades mais importantes da área da comunicação repudiaram os atos de violência. Em Curitiba, dois grupos, um a favor e outro contra Lula, se manifestavam na frente da sede da PF. Num primeiro momento, não havia esquema de segurança e o clima ficou tenso. O manifestante contra o ex-presidente Lula está sendo expulso aqui da rua. A polícia usou viaturas para delimitar o espaço de cada grupo, que ficou separado por uma área de aproximadamente 100 metros. No lado dos pró-Lula, jornalistas passaram a ser hostilizados. Enquanto isso, em São Bernardo do Campo, Lula finalmente deixava o sindicato dos metalúrgicos a pé. Em comboio, partiu rumo à superintendência da Polícia Federal na Lapa. O ex-presidente realizou o exame de corpo de delito e, de helicóptero, voou até o aeroporto de Congonhas. De avião, Lula foi conduzido até o Paraná, onde pegou outro helicóptero. Às 10h28 da noite, a aeronave pousou na Polícia Federal de Curitiba. E o grupo que fazia oposição a Lula comemorou. Lula saiu do helicóptero acompanhado por agentes da PF e desceu a escada que o levaria para a sala, onde vai cumprir a pena. No lado dos apoiadores de Lula, houve confronto e oito pessoas ficaram feridas. Na versão dos manifestantes, os policiais atiraram bombas e balas de borracha aleatoriamente. Na versão da polícia, foi uma resposta depois de o grupo estourar duas bombas e avançar contra o portão da PF. O PT prepara a mudança da sua sede nacional para Curitiba e promete aumentar a pressão para o Supremo alterar o entendimento sobre prisão depois de condenação em segunda instância. Hoje, o ex-presidente Lula voltou a receber a visita do advogado. Na saída, ele comentou como está o petista. Ficou bastante contente com a vitória do Coríntios. Ele está lendo, escrevendo, fazendo mais alguma coisa, vendo TV, doutor? O que ele está fazendo? Olha, ele está lendo e passando o tempo, principalmente com a leitura. Ele consegue ouvir os manifestantes, doutor? Não comentou nada comigo, não comentou nada comigo. Quando os filhos vêm? Não sei ainda, isso vai ser definido. A expectativa é de que o processo do triplex chegue ao Superior Tribunal de Justiça até junho, com um desfecho até o fim do ano. Na sede da Polícia Federal, na capital paranaense, o ex-presidente está preso numa sala de 15 metros quadrados, no quarto andar do prédio, com cama, mesa, banheiro e uma TV, na qual assistiu a vitória do Corinthians, o time dele. A sala não tem tranca, mas dois agentes fazem a vigilância dia e noite. Lula tem direito a três refeições por dia e a duas horas de banho de sol, mas sempre separado de outros presos. Significa que Lula não vai encontrar dois ex-aliados, o ex-ministro Antônio Palocci e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, que em depoimento confirmou que era para o petista o apartamento triplex em Guarujá. Pelo fato de ser um ex-presidente, a prisão especial é garantida por lei, mas Lula pode perder outros benefícios que ele recebe. Hoje, o Palácio do Planalto anunciou que vai consultar o setor jurídico para saber se, com o petista preso, é preciso manter à disposição dele os oito funcionários, quatro da segurança, além de dois carros oficiais. Já o PT está acertando os últimos detalhes para transferir a sede nacional do partido para Curitiba, admitindo que Lula pode ficar mais tempo preso do que a cúpula da legenda acreditava. Como porta-voz, Lula, antes de ser preso, indicou a senadora Glaise Hoffman, que é ré na Lava Jato, junto com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. Ela é acusada de receber dinheiro desviado da Petrobras para a campanha ao Senado em 2010. Glaise chegou à presidência do PT escolhida por Lula, que agora achou melhor reforçar a liderança dela numa tentativa de evitar no partido uma disputa pelo poder. A estratégia eleitoral continua sendo a de que o candidato à presidência é Lula, pelo menos até agosto, quando o registro seria negado com base na lei da ficha limpa. Nesse momento, então, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, registrado como vice, assumiria a cabeça de chapa. Na avaliação dos petistas, seria esse o roteiro mais eficiente para transferir votos de Lula para Haddad. Em reunião em Curitiba, a cúpula do PT faz pressão sobre os ministros do Supremo. A legenda quer que eles mudem o entendimento sobre a prisão em segunda instância. Foram indiciados hoje pelo crime de lesão corporal o ex-vereador de Diadema, Manuel Eduardo Marinho, e o filho dele, Leandro, por agressão ao empresário, Carlos Alberto Betoni, durante uma confusão em frente ao Instituto Lula, na quinta-feira passada, logo após a ordem de prisão do ex-presidente. Depois de uma discussão, o empresário acabou sendo agredido numa briga. Ao cair no chão, bateu a cabeça no para-choque de um caminhão que passava. Betoni foi internado com traumatismo craniano, passou por cirurgia e não tem previsão de alta ainda. Amanhã, um perito do IML vai ao hospital fazer o exame de corpo de delito, que deve definir a natureza da agressão. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos efeitos da prisão de Lula nos políticos investigados na Lava Jato. A prisão de Lula espalhou entre os poderosos da política um sentimento muito parecido com o que inquieta os ambulantes que comercializam produtos pirateados nas esquinas das grandes cidades. Os encrencados graúdos, ainda protegidos dentro da bolha do foro privilegiado, passaram a enxergar a Lava Jato como uma espécie de rapa. Não importa o cargo ou o partido, de Michel Temer a Aécio Neves, todos passaram a cultivar o receio de que, depois do que aconteceu com Lula, o rapa pode recolher qualquer um na primeira esquina. Intensifica-se em Brasília a pregação segundo a qual a Lava Jato está criminalizando a política. Pensando bem, faz todo sentido. A maior operação anticorrupção já deflagrada no país está colocando atrás das grades criminosos que utilizaram seu poder político para armar com empresários desonestos emboscadas contra o erário. Quem criminalizou a política foram os criminosos, não os investigadores ou os magistrados. Nesse contexto, a prisão de Lula pode representar um marco ou um fiasco. Seria um marco se o rapa migrasse da periferia, onde estão os sem foro, para os salões dos afortunados com foro. Seria um fiasco se o Supremo Tribunal Federal modificasse a regra que permite a prisão de condenados em segunda instância e retardasse eternamente a conclusão do julgamento que restringirá a abrangência do foro privilegiado. A combinação dessas duas novidades nefastas inibiria o único sentimento capaz de reduzir o índice de corrupção no Brasil. O medo do rapa. Boa noite. Ainda no Jornal da Gazeta, você vai ter outras informações sobre a prisão do ex-presidente e a entrevista de Maria Lídia com o deputado estadual do PT, José Américo, sobre o caso Lula e o reflexo nas eleições deste ano. Bruno Covas, do PSDB, assumiu hoje a Prefeitura de São Paulo. Disse que vai seguir a linha política da gestão Dória e anunciou a troca de secretários. O primeiro discurso oficial foi uma espécie de apresentação. Bruno Covas, é neto de Mário Covas, foi deputado estadual, federal, secretário do governo do Estado e até semana passada acumulava o cargo de vice-prefeito com o de secretário da Casa Civil. No lugar de João Dória, que deixou a Prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo, diz que será mais político que gestor, mas que fará um mandato de continuidade. Importante, senhoras e senhores, reafirmar aquilo que já expressei várias vezes nos últimos dias. Aqui na Prefeitura, tivemos uma mudança de piloto, mas o rumo, a direção, a rota, continuam os mesmos. No primeiro dia útil de trabalho à frente da Prefeitura, Bruno Covas anunciou também uma troca de cadeiras no alto escalão municipal. A cidade, além de um novo prefeito, tem agora seis novos secretários. Alguns apenas trocaram de cargo. Sérgio Aveleda, que era secretário de Mobilidade e Transportes, agora é o novo chefe de gabinete do prefeito. No lugar dele, nos transportes, entra João Otaviano Machado Neto, que deixa a presidência da CET. Marcos Penido, que era secretário de Serviços e Obras, passa a comandar as prefeituras regionais, mas leva com ele os comandos do ILUME, o Departamento de Iluminação Pública de São Paulo, e do Serviço Funerário. O novo secretário de Obras é Vitor Ali, que deixa a presidência da SP Obras. Ali não terá que lidar com os problemas da PPP da Iluminação, que enfrenta denúncias de irregularidades numa batalha na justiça. Na Casa Civil, entra o vereador Eduardo Tuma, do PSDB. O professor universitário e advogado Rubens Rizek Jr. é o novo secretário de Justiça. A presidência da CET fica com Milton Persoli, funcionário de carreira. Na coletiva de apresentação dos novos secretários, Bruno Covas diz que a marca do seu governo será o atendimento social, mas que, diferente do antecessor, não pensa em lutar secretários por eventuais atrasos, e não pretende doar seu salário. O prefeito João Dória não vivia do salário de prefeito. Eu vivo do salário de prefeito. Então, portanto, é impossível para mim fazer esse tipo de doação. Mas assuma aqui o compromisso com você, que a mesma porcentagem que você doar do seu salário, eu posso doar do meu, tá bom? Você traga o comprovante e eu faço o mesmo tipo de doação. O Tribunal de Justiça de São Paulo vai ter de fazer um novo julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo Ministério Público no caso do assassinato de 111 presos, que ficou conhecido como Massacre do Carandiru, em 1992. A decisão é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornic, que acatou um recurso do Ministério Público de São Paulo. O TJ deverá apreciar os pontos indicados como omissos e contraditórios pelo Ministério Público. As condenações dos MPs, desculpa, dos policiais militares que participaram da morte dos presos também estão suspensas. Até o Tribunal de Justiça refazer o julgamento do recurso. Em 2016, o TJ anulou a decisão do júri popular, que entendeu ter havido a participação de policiais militares na morte dos presos. A Justiça Federal de São Paulo retomou hoje os depoimentos de testemunhas do processo que envolve os empresários Wesley e Wesley Batista, donos do grupo JBS Friboi. Eles são acusados de manipulação do mercado financeiro e uso indevido de informação privilegiada na compra de dólares dias antes do vazamento do acordo de delação deles. Essa manobra deu a eles lucros de 100 milhões de dólares. Ao todo, nove pessoas foram ouvidas hoje, sendo duas testemunhas de acusação e sete de defesa. Os depoimentos devem continuar amanhã e os dois empresários acompanharam tudo na Justiça Federal. Os irmãos que tiveram as prisões substituídas por medidas cautelares por determinação do Superior Tribunal de Justiça vão ser os últimos a serem interrogados nesse processo. A prisão do ex-presidente Lula ganhou manchetes internacionais no fim de semana e hoje. A rede britânica BBC trouxe a mobilização dos apoiadores de Lula em acampamentos no entorno da sede da Polícia Federal e que eles reafirmam que não vão deixar o local até que o presidente seja liberado da prisão, que consideram movida politicamente. O Espanhol É o País relembrou que a prisão de Lula aprofunda ainda mais a divisão entre apoiadores e opositores do ex-presidente há sete meses da eleição. O jornal também lembrou que se Lula estava cercado de apoio durante a sua permanência em São Bernardo do Campo, em Curitiba a recepção foi marcada por festa dos manifestantes a favor de sua prisão. O Clarim trouxe em sua manchete a fala do advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, que afirmou que Lula está bem fisicamente, mas indignado com o que considera a execução de uma prisão e um processo motivados politicamente. O português público repercutiu as primeiras falas e planos do Partido dos Trabalhadores, depois da prisão de Lula, mantendo o discurso de que o petista segue como candidato e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também do PT, como candidato à vice. O jornal português fala também de uma possibilidade de Haddad ganhar a vaga principal da chapa caso os recursos pela candidatura de Lula se esgotem. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Lula preso. Voracidade, forma, urgências política, mediática e jurídica desse processo cobrarão rapidamente um preço. Preço cada dia maior no ano eleitoral. Cobrarão ao menos uma cabeça grande do outro lado. Não só do MDB ou de um Paulo Preto. Cobrarão cabeça de um dos chefes do PSDB. Voracidade, urgência. Essa a lógica política e mediática imposta via justiça. Mesmo os mais lentos perceberam a pressa. Devorados sofregamente os prazos, Lula foi oficialmente condenado pelo TRF4 em 24 de janeiro. Na prática foi condenado um ano e quatro meses antes, em 22 de setembro de 2016. Naquele dia, esse mesmo TRF4 julgou uma representação contra o juiz Moro. O juiz havia vazado conversa entre Lula e Dilma, que não era investigada naquele processo. Longo trecho daquela conversa gravada ilegalmente. Segundo Teori e Marco Aurélio Melo, do Supremo, ao vazar e no mesmo dia, o juiz agiu, aspas, fora da lei. Cometeu crime. Mas esse mesmo TRF4, que julgaria Lula, absolveu Lula, Moro, perdão, por 13 a 1. E informou. A Lava Jato não precisaria seguir regras do direito comum. Teria direito a, aspas, soluções inéditas. Presidente, assessores do tribunal indicaram até cobraram publicamente a condenação. Juízes, editoriais, generais, tudo mais seria crônica da anunciadíssima condenação. Para outros, o estrondoso silêncio. Palocci disse a Moro que poderia entregar bancos e mídias. Cadê? Não tinha provas? Prevaricam? Janot saiu, Dodi entrou. Procuradores não aceitaram mais nem uma delação. Palocci, OAS, nada. Por quê? Partidos, candidatos que queiram aprender como derrotar um Lula nas urnas, já tem um manual, um tutorial. Basta ler, ver, ouvir, entender a despedida em São Bernardo. Entender por que daquela forma e para quem a apresentação de cada um dos que estavam no palanque e os 55 minutos do discurso. entender o como e o porquê aquele conjunto de mensagens para os que estavam na rua, nas ruas. Não sou mais um ser humano, sou uma ideia, não é só uma frase para a história. Boa noite. Com muito atraso e a um custo acima dos 2 bilhões de reais, a linha 13 Jade da CPTM, que liga São Paulo ao aeroporto de Guarulhos, está funcionando para testes. As obras começaram em 2013. Ao longo de 20 anos, diferentes projetos e vários prazos de entrega foram anunciados pelo governo do estado. A Estação Engenheiro Goulart da linha 12 Safira da CPTM tem se transformado em um ponto turístico aos finais de semana. Logo na catraca, o motivo da atração. Passagem livre para quem for para o aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Isso porque a conexão com os trens da linha 13 Jade começou a funcionar para testes. Além da Engenheiro Goulart, são mais duas estações, Guarulhos-Secap e aeroporto Guarulhos. Até junho, a utilização é de graça. Hoje eu vim para conhecer a linha 13 Jade e ver como é as operações dela. Aproveitar que está de graça ainda. Isso, aproveitar e ainda que hoje é domingo, né? Durante todo o mês de abril, a operação assistida até o aeroporto funciona somente aos sábados e domingos, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. Em maio, o mesmo horário vai ser estendido para todos os dias. O período é para testar os sistemas de sinalização, comunicação e infraestrutura da via. A operação comercial está prevista para iniciar em junho, das 4 da manhã à meia-noite, com cobrança de tarifa. Enquanto não precisar mexer no bolso, a Andrea resolveu experimentar o trem na volta para casa, em Aracaju. Normalmente eu vinha para cá, para Tatuapé mesmo, e pegava o ônibus. Ou então tinha que ser de Uber. Era outra forma, quando precisava ser mais rápida, assim, tinha que ser Uber. Aí agora vai facilitar bem, vai ser mais rápido também. A estação Aeroporto Guarulhos fica mais próxima ao terminal 1 do aeroporto, sendo que os dois terminais mais movimentados são os números 2 e 3. Daí a pessoa precisa descer aqui na estação, atravessar aquela passarela para o outro lado da rodovia Helio Smith, e daí sim, pegar um ônibus oferecido pelo aeroporto. A promessa original do governo do estado era a de que todo o trecho fosse feito sob trilhos. No entanto, a permissionária deve construir ainda sem prazo um shopping no local onde estava prevista a instalação de uma das estações. Ideal seria o trem chegar até o terminal do aeroporto. Se eu estiver atrasado, talvez não dê, talvez eu tenha que chamar um táxi. A Luciana, que trabalha no aeroporto, ainda não testou o serviço, mas acredita que ele possa melhorar a rotina dela. Do tatuapé eu desço para pegar o ônibus para vir até aqui. Agora, com o trem, eu tenho que descer no tatuapé e fazer baldeação e pegar o trem que vem direto para cá. Aí eu ainda não usei ainda o trem, mas tenho certeza que vai melhorar muito e vai ser bem mais rápido, né? O Rafael chegou de Fortaleza e reclamou da falta de informação. Eu perguntei o próprio segurança que estava lá. Ele não sabia indicar como é que fazia para poder pegar o trem. Aí eu fui perguntando até que me contaram onde era a parada. Eu achei tranquilo, estava vazio, né? Não sei quando estiver muito lotado como é que vai ser. Mas se tivesse uma estação dentro do aeroporto, claro que seria muito mais fácil. Mas por enquanto valeu a pena? Por enquanto valeu a pena, né? Está dando para economizar. O aeroporto Guarulhos informou que o serviço de ônibus vai ser mantido de graça mesmo depois do fim do teste. Também só faltava cobrar, né? Sobre as informações de acesso ao trem, diz que elas ainda serão implementadas no mês que vem. Já sobre a construção do shopping, não há nenhum contrato firmado. A polícia do Rio de Janeiro investiga o assassinato do líder comunitário Carlos Alexandre Pereira Maria, de 37 anos. Ele trabalhava no gabinete do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, no Rio. O crime foi dois dias depois do depoimento dele sobre a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela. Carlos Alexandre Pereira Maria foi morto a tiros na noite de domingo, por volta de 8h45 da noite. Ele estava na estrada Curumau, na Ataquara, zona oeste do Rio. Testemunhas relataram que antes da execução, os assassinos gritaram chega pra lá, que a gente tem que calar a boca dele. Segundo a assessoria do gabinete do vereador Marcelo Siciliano, Carlos era um colaborador voluntário. Na sexta-feira, dia 6 de abril, Siciliano prestou depoimento na delegacia de homicídios sobre o caso da morte de Marielle e do motorista dela. Intimado, ele disse ter decidido ir à delegacia voluntariamente falar também como testemunha. O reduto eleitoral do vereador é na área da Gardene Azul, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, uma região que é dominada por milícias. No sábado, nessa mesma região, durante uma operação contra a milícia, inicialmente, 142 pessoas foram presas. Mais tarde, a polícia confirmou que foram 159 no total, entre elas, sete menores. Eles estavam numa festa em um sítio em Santa Cruz, onde a polícia encontrou diversos carros importados, fuzis, granadas e até roupas militares. Quatro criminosos morreram no confronto com a polícia. Dois soldados do exército, um da aeronáutica e um bombeiro estão entre os presos. De acordo com as investigações, o sítio era usado como um quartel-general da milícia, de onde os grupos saíam para agir em outros bairros na Zona Oeste da cidade. Domingo, os presos foram transferidos para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A transferência contou com seis carros e foi acompanhada por 30 policiais e um helicóptero. Hoje, a justiça decretou prisão preventiva dos 159 presos na mega-operação. Pelo menos 60 deputados comunicaram à Câmara que mudaram de partido na janela partidária, que terminou na última sexta-feira. Os partidos que mais ampliaram suas bancadas na Câmara, com sete nomes cada um, foram o DEM, que se aumentou para 39, e o PSL, que chegou a 10 deputados. Ainda segundo a Câmara, a bancada do PMDB foi reduzida em 11 deputados, chegando ao total de 49. É a segunda maior da casa, atrás apenas do PT, com 59 integrantes. Apesar da janela já ter sido encerrada, o número final de trocas ainda pode variar, pois a comunicação é feita à justiça eleitoral e não há prazo para que sejam enviadas à Câmara. No Rio de Janeiro, sem citar a prisão de Lula, o presidente Temer disse que o Brasil vive um momento político difícil. Temer esteve no Rio para a cerimônia de posse do ex-ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, no comando do BNDES. Ele entra no lugar de Paulo Rabelo de Castro, que deve disputar a eleição presidencial pelo PSC. E sem citar a prisão de Lula, principal notícia dos últimos dias, o presidente disse que o país passa por um momento político difícil e pregou respeito à Constituição. Nós precisamos saber que nós saímos num momento difícil do país, continuamos num momento difícil também sob o foco político, mas nós temos que seguir adiante. E seguir adiante significa cumprir exatamente a normatividade nacional, cumprir a Constituição, cumprir rigorosamente o sistema normativo nacional, porque é isso que dá estabilidade ao país. Temer falou ainda da intervenção federal no Rio. Ele disse que a parceria com o governo do Estado está dando certo. Esses últimos gestos do fenômeno interventivo, agora na semana passada, foram preciosos para o Rio de Janeiro, mas também para o país, porque dá um exemplo. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou que a Polícia Federal entre na investigação sobre o uso de um e-mail que seria da ex-presidente Dilma Rousseff para se comunicar com os marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Quando ainda era presidente, Dilma teria usado o rascunho de uma conta do Gmail para alertar Feira e Xepa, o casal de marqueteiros, dos avanços da Lava Jato. O então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, já denunciou Dilma ao Supremo Tribunal Federal por obstrução de justiça. Com o impeachment dela e a perda de foro privilegiado, o processo foi encaminhado à primeira instância. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, vai assumir a presidência da República na sexta-feira e sábado próximos por causa de viagens de Michel Temer, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Como não há nenhum vice-presidente da República, Maia, que é presidente da Câmara, e Eunício, presidente do Senado, seriam os próximos na linha sucessória à presidência. Porém, Maia é pré-candidato à presidência, enquanto Eunício quer se reeleger ao Senado. Caso assumam a presidência, ambos se tornam inelegíveis nas eleições de outubro deste ano. Temer vai para o Peru participar da Cúpula das Américas, Rodrigo Maia viaja para o Panamá, enquanto Eunício de Oliveira vai para o Japão. E aqui em São Paulo, a semana começou com ar seco em todo o estado. Com isso, não teremos chuvas nos próximos dias, com um calor generalizado. Vamos ver os detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma massa de ar seco afasta as chuvas em todo o centro-sul do país, inclusive aqui no estado de São Paulo. Como a gente vê no mapa, as chuvas ficam concentradas na metade norte do país, onde o ar fica mais carregado de umidade. Chove a qualquer hora nessas áreas mais escuras, inclusive em boa parte do litoral do Brasil. Já entre o norte da Bahia, Sergipe, Alagoas e interior de Pernambuco, sem chuvas amanhã. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, na capital fluminense, a máxima vai aos 31 graus, sem chuvas previstas. Já em Vitória, terça-feira ainda vai ser de tempo instável, com máxima de 28 graus. E chove a qualquer hora também em Fortaleza, por lá faz até 30 graus amanhã. Para São Paulo, pelo menos até sexta-feira, o tempo firme está garantido. As noites ficam fresquinhas, mas a tarde o sol brilha forte e ajuda a elevar as temperaturas em todas as cidades. Olha só o calor. Faz até 33 graus em Presidente Bernardes, em Aracatuba, 34 em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, faz 32 graus amanhã. E no litoral, máxima de 29 em Santos e também em Caraguatatuba. Para a capital, fica tudo muito parecido nos próximos dias. Nessa madrugada, teremos mínima de 17 e amanhã à tarde faz até 28 graus por aqui. Aí na quarta-feira, a máxima se mantém e esquenta mais um pouquinho na quinta-feira, quando os termômetros ficam entre 17 e 29 graus. A Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia e transformou em réus nove suspeitos de participar de organização criminosa. Entre eles estão integrantes do MDB e dois amigos pessoais do presidente Michel Temer. O coronel da PM, João Batista de Lima Filho, e o advogado José Yunis, que chegaram a ser presos preventivamente no fim do mês passado. Eles são acusados de fazer o papel de intermediários em repassos de propina para o partido de Temer. Os MDBistas Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves, Gedel Veira Lima, Rodrigo Rocha Loures, e os doleiros Lúcio Funaro, Altair Alves Pinto e Sidney Jabo são os outros réus. A Justiça Federal em Brasília marcou para o dia 21 de junho o interrogatório do ex-presidente Lula no processo da Operação Zelotes, que apura irregularidades na compra dos caças suecos no governo de Dilma Rousseff. Lula é réu junto com um dos filhos, Luiz Cláudio Lula da Silva, por supostos tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A denúncia do Ministério Público Federal, que deu origem à ação penal aberta pela Justiça, é resultado de investigações sobre a compra pelo governo federal de 36 caças suecos e sobre a aprovação no Congresso de uma medida provisória que envolveu incentivos fiscais a montadoras. Segundo o Ministério Público, os crimes teriam sido praticados entre 2013 e 2015, quando Lula, como ex-presidente, teria participado de um esquema para beneficiar as empresas junto ao governo Dilma Rousseff. Lula sempre negou as acusações e afirma que jamais interferiu na aprovação de medidas provisórias nem no processo de escolha e compra dos caças pelo Brasil. Áudios divulgados em vários portais de internet mostram o diálogo entre o piloto que transportava no sábado o ex-presidente Lula para Curitiba. A Força Aérea Brasileira confirmou a veracidade do material, mas esclareceu que algum desconhecido pode ter entrado na frequência de rádio da aeronave. De acordo com a FAB, pelo menos duas intervenções foram registradas na frequência de rádio dos pilotos da aeronave que transportava Lula para a sede da Polícia Federal em Curitiba. As intervenções estão fora do padrão usado no espaço aéreo brasileiro e foram advertidas pelo próprio piloto e a controladora de voo. Pessoal, a frequência, ela é gravada e ela pode ser usada contra a gente. Então mantenham a fraseologia padrão na frequência, por gentileza. Por gentileza, mantenham a fraseologia padrão. Em nota, a Força Aérea Brasileira disse que as opiniões não foram emitidas por controladores e que as frequências de rádio das aeronaves são abertas para que todos na escuta tenham conhecimento do que está ocorrendo no tráfego aéreo. A FAB lamenta o ocorrido e diz que as frequências foram utilizadas de modo inadequado por usuários que se valem do anonimato para contrariar as regras aeronáuticas do país. O mercado financeiro brasileiro foi afetado pela tensão internacional em torno da guerra comercial entre Estados Unidos e China e também pelo cenário político local aqui no Brasil diante das preocupações com a eleição de outubro depois da prisão do ex-presidente Lula. A Bolsa de Valores de São Paulo hoje caiu bastante, 1,78% em relação à sexta-feira. O dólar comercial teve forte alta de 1,6%, cotado a R$ 3,42. É o maior valor de fechamento desde dezembro de 2016, cinco meses antes da delação dos executivos da JBS Friboi, que fizeram a moeda americana disparar em maio do ano passado. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A prisão do ex-presidente Lula até trouxe um certo alívio por tirar da disputa eleitoral um candidato forte que poderia ir contra a atual política econômica reformista focada no ajuste fiscal. Agora, numa segunda leitura, o mercado entendeu que a situação não é tão simples. Mesmo preso, Lula pode transferir votos e até promover uma coalizão de esquerda. Dada a fragmentação do centro, isso poderia levar a um segundo turno polarizado com a extrema-direita, ampliando o risco de desmonte da política econômica. Também pesa a possibilidade de o STF voltar a discutir a prisão em segunda instância. Mesmo que seja improvável, não é impossível. No Brasil, tudo parece possível. No caso de entendimento contrário à prisão, Lula sairia da cadeia, assim como vários outros implicados na Lava Jato. O fato é que o quadro eleitoral ainda está muito indefinido, gerando dúvidas quanto às condições de a economia prosseguir no processo de retomada. Embora a preocupação seja mais para 2019, o ritmo atual já tem decepcionado um pouco, o que tem relação não só com as dificuldades ainda decorrentes da forte crise que o país enfrentou, como a ociosidade de vários anos da indústria, desemprego elevado, mas também com as incertezas. Sem muita segurança quanto ao que pode vir depois das eleições, há uma trava maior nas contratações, nas decisões de investimento das empresas. A economia vai crescer mais que no ano passado, mas as projeções têm caído. Já não se aposta muito em um avanço acima de 3%, por exemplo. A projeção média, segundo o relatório Focus do Banco Central de hoje, está em 2,8%. Sem as incertezas políticas, se poderia esperar mais. Bom lembrar, no entanto, que parte dessa pressão do mercado vem mesmo do exterior, do risco de uma guerra comercial de maiores proporções entre Estados Unidos e China. O mercado global está mais pesado. Boa noite. E agora vamos às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o deputado estadual do PT, José Américo. O Corinthians venceu o Palmeiras nos pênaltis e conquistou o 29º título paulista da história do clube ontem. Boa noite, Celso. Festa corintiana, a casa palmeirense, né? É verdade, Estela. Na primeira final entre os maiores rivais, no Allianz Parque, deu o Corinthians em jogo polêmico para variar. Depois de marcar um pênalti para o Palmeiras, o árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro voltou atrás e essa foi a deixa para a revolta palmeirense. O Corinthians venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar e voltou a vencer nos pênaltis. O Corinthians entrou em campo em desvantagem após perder a primeira partida por 1 a 0. Mas logo aos dois minutos de jogo, Rodriguinho chutou para abrir o placar e calar a torcida palmeirense que lotava o estádio. No segundo tempo, o árbitro chegou a marcar pênalti contra o Corinthians nesta jogada entre Dudu e Ralf. Por causa do lance, o jogo ficou 10 minutos paralisado. E depois de consulta ao quarto árbitro, o juiz Marcelo Aparecido de Souza voltou atrás e anulou a marcação da penalidade, gerando ainda mais polêmica entre os atletas. No tempo normal, a partida foi encerrada com o placar de 1 a 0 para o Corinthians, levando a disputa do título para os pênaltis. O goleiro Cássio pegou as cobranças de Dudu e Lucas Lima. Do lado do Corinthians, Fagner chutou para fora, mas não foi o suficiente para tirar o título do time do Parque São Jorge, que após cobrança de Michael, sagrou-se bicampeão paulista. Graças a Deus um grupo maravilhoso, um grupo que compra a ideia, que sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas vai para campo e procura cumprir da melhor forma possível. Eu acho que nós somos merecedores, acho que a gente trabalhou muito, muitas vezes até fomos criticados e continuamos trabalhando. Eu acho que muitas vezes acontece de quando é criticado, de querer ficar nervoso, ficar brabo e não, a gente baixou a cabeça, continuam trabalhando e é merecedor esse título. Nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha, uma vergonha. Um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Polêmica lançada, né? Os palmeirenses reclamam, reclamam, reclamam. Agora o Cássio que pegou, né? Dois pênaltis, jogou muito bem. A diretora do Palmeiras ficou tão revoltada que hoje tem uma festa de premiação na Federação Política Futebol e vai botar a festa. Vai botar a festa. Os principais jogadores que fazem parte da seleção escolhida, né? A seleção do campeonato são palmeirenses. Essa maioria não vai por protesto. Agora faz parte. Mas parabéns ao Corinthians, né? É isso aí. E apesar de ser um jogo de torcida única, Palmeiras promoveram, gente, um intenso quebra-quebra após a derrota de ontem para o Corinthians, né Celso? Revoltados com a derrota, eles depredaram metrô e a sede da Federação Paulista de Futebol. A torcida palmeirense não conseguiu aceitar muito bem a derrota para o Corinthians. Ainda no estádio, três jornalistas mulheres foram ofendidas pelos torcedores. Outros jornalistas também sofreram agressões. A cabine da web rádio Poliesportiva teve uma lixeira arremessada. Distante, cerca de um quilômetro do Allianz Parque, a sede da Federação Paulista de Futebol também foi alvo de vandalismo. Grades, janelas e portões da entidade foram destruídos. Um escudo do Corinthians que ficava na grade de proteção do prédio foi arrancado. Na estação Barra Funda, no metrô, mais vandalismo. Torcedores quebraram janelas de alguns trens, usaram extintores de incêndio e andaram em cima dos vagões. Falta punição. Exatamente. Quantos foram presos? É. Te pergunto. Queremos saber. Nenhum. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Com você, Gamberini. Daqui a pouquinho, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado estadual do PT, José Américo. Eles vão falar sobre a prisão de Lula e as eleições deste ano. Até já. O impacto da prisão de Lula no jogo político eleitoral é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, entrevista o jornalista e deputado estadual do PT, José Américo, petista histórico que já foi presidente da Câmara Municipal de São Paulo, secretário municipal na gestão Marta Suplicy, presidente do Diretório Municipal do PT de São Paulo e também secretário nacional de comunicação do PT. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, Maria Lídia. Deputado, eu soube que o senhor esteve lá no Sindicato dos Metalúrgicos ao lado de Lula, esteve com ele no sábado, que foi aquele dia de muita emoção, de muita expectativa, o que vai acontecer, etc. Então, eu gostaria de ouvi-lo isso sobre Lula. Qual era o ânimo do Lula naquela hora no sindicato? Era ele que estava no comando da ação da militância, daquela trincheira humana que se posicionou ali diante daquele portão? Ou o Lula estava mais passivo e era a cúpula do PT que fazia o comando? Não, politicamente o Lula sempre exerce um poder muito grande no PT, mesmo nos momentos de dificuldade, né? No período que eu estive com ele, que foi até as duas horas da tarde do sábado, né? Depois disso ele foi almoçar com a família, depois ele ia se entregar, né? Ia ser preso pela Polícia Federal. Ele estava acalmando mais as pessoas até do que... Mais acalmando as pessoas do que sendo acalmado, né? Mais consolando do que sendo consolado. O Lula é uma pessoa muito forte. Ele estava muito preocupado com o ânimo dos militantes, com o ânimo de alguns dirigentes, com os familiares, os filhos, os irmãos, as irmãs dele, né? Ele estava muito preocupado com isso. Mas, no mais, ele estava muito sereno, sabendo que ia ser preso e que isso fazia parte da disputa política que existe no Brasil hoje e que a prisão era uma prisão para tentar tirar ele da disputa presidencial, né? Não tem outro objetivo a não ser tirá-lo da disputa presidencial, né? O centro, a chamada centro-direita, não consegue viabilizar um candidato, né? Você, muitas vezes, você vê debates, as pessoas não falam o quanto que o Alckmin teve na última pesquisa. O Alckmin teve sete na última pesquisa. Há um ano atrás, ele tinha 17. Ele caiu, né? Então, o centro-direita não se viabiliza. Você tem o Bolsonaro de um lado, o Lula de outro e você não tem o candidato... O Alckmin, que é o candidato de centro, não se viabiliza. Então, por isso, para ganhar a eleição, é impossível ganhar a eleição do Lula. Então, tem que tirá-lo do páreo. Ele tem consciência disso. Bom, os episódios que se sucederam no final da tarde, obviamente, não foram orientados pelo Lula e nem pela cúpula do PT. Nós dispensamos todas as pessoas, inclusive pediram para a militância ir embora. Ficaram ali umas mil pessoas, mais ou menos. O pessoal, às vezes, mais radicalizado, né? A juventude, etc. E eles que fizeram uma resistência para que o Lula não se entregasse, digamos assim. Bom, aquilo foi espontâneo? Foi espontâneo, tanto que a Gleisi, nossa presidenta, tomou o microfone e foi pedir para os meninos saírem de lá. Bom, mas naquela hora em que ela fez esse pedido, ela estava orientada que aquela resistência já passou a ser contraproducente para o próprio Lula, né? Do ponto de vista do interesse, da defesa dele nas ações que tinha planejado. Houve uma decisão muito clara. Aí ela foi incisiva. Mas eu quero voltar mais cedo no discurso de Lula. Porque, deputado, o senhor está dizendo que Lula estava sereno e muito, assim, com as pessoas, preocupado. Como é possível, sereno, como é possível numa situação daquela. O discurso de Lula, que foi um discurso duro, o discurso de Lula, quando ele fez as críticas aos procuradores, aos juízes, à própria imprensa, aos jornalistas. Bom, essa retórica ressentida e agressiva pode impactar negativamente cantidaturas do PT nas eleições. Maria Lídia, sinceramente, não acredito. Mas o Lulinha, paz e amor, certo? Ali, não era aquele personagem, era outro. Um líder como o Lula, ele precisa, em alguns momentos, afirmar as suas posições e a sua verdade interior. Não pode... Um líder não vai fazer média e conciliar o tempo todo. Um líder, em alguns momentos, tem que se posicionar. Graças a essa posição do Lula, dos advogados do Lula, a narrativa hoje, no povo brasileiro, é que o Lula está sendo injustiçado. Se você pegar um ano atrás, há um ano atrás, em outubro de 19... Aliás, de 2016, o PT tinha 6% nas pesquisas. O PT estava praticamente destruído. Hoje, segundo o último datafolha, o PT tem 21% no Brasil. Mas, deputado, não dá para falar que a narrativa do povo brasileiro é da vitimização do Lula. Há uma polarização, há uma divisão de quem festejou e de quem ficou muito acabrunhado. Nós vimos essa divisão muito claramente. Eu estou tentando discutir além do quadro emocional. Além do quadro emocional. Quer dizer, como que o povo recebe isso? Como que o povo recebe isso? Mas quando fala povo brasileiro, essa polarização está aí. Mas o Brasil é dividido em classes sociais. Se você pega um bairro de classe alta, eles ficaram efusivos. Se você pegar os bairros, por exemplo, do Jardim, eles ficaram... festejaram. Agora, vai na Vila Brasilândia. Na Vila Brasilândia, as pessoas choravam. Porque é outra coisa. Hoje, eu acho que já existe uma consciência instintiva de classe no Brasil. A empregada doméstica sabe o que significa o Lula para ela. E sabe o que significa os que estão querendo tirar o Lula daí. Mas mesmo nesse segmento, até como argumento da oposição ao PT e ao próprio Lula, de que a justiça é feita para todas. E não é porque ele foi um presidente do Brasil que não seria condenado. No segmento também, na pirâmide social, você deu o exemplo de as pessoas que acompanham, que são mais simples e que sempre foi dito que prisão era para pobre e não para pessoas de poder ou posses. Muita gente repetiu esse bordão da oposição ao PT, que foi feita a justiça. Eu acho que quem fala isso, que foi feita a justiça... É um bordão. Eu acho que é um segmento que não acredita no Lula, porque não acha que o Lula já era contra. É a oposição que fala isso ao PT. Eu vou te dar um exemplo triste, porque é uma pessoa que eu admirava. O general Vilas Boas. O general Vilas Boas foi uma das pessoas que pressionou o STF. Claramente. Ele fez isso contra a impunidade. Contra a impunidade, etc. Ele esqueceu que ele é comandante do exército do governo Temer. Está entendendo? Quando o general Vilas Boas faz um posicionamento, como ele fez, mostra que a questão de combate à corrupção não interessa. Ele deve estar arrependidíssimo do que fez. Não sei. Já mandou corrigir e tal. Porque foi inoportuno e por todas as razões. Não é só inoportuno. Além de ser inoportuno, porque é a volta da tutela militar, mas a tutela militar agiu sobre membros do STF. Eu acho que ele fez isso pressionado por setores do exército, que ainda se deixam levar mais pela ideologia do que pelo profissionalismo. Mas agora, voltando para o cenário político... Só para dizer, Maria Lídia, que não tinha importância nenhuma a questão da corrupção para essa gente. Quer dizer, o comandante do exército do governo Temer fala de combater a impunidade. Mas combater a impunidade do Temer, as acusações contra o Temer ganham de todo mundo. O Temer só não está preso, gente. Porque o presidente só pode responder pelas coisas posteriormente. Quando o Temer deixar o governo, ele vai preso em seis meses, mas não tem como. É impossível ele não ser preso. E, no entanto, muita gente fala da impunidade sob as asas do Temer. Porque isso não tem importância. Mas eu queria te falar uma coisa sobre a questão da narrativa. Bom, agora a narrativa vai ficar por uma outra vez. Porque o nosso tempo terminou. Mas tenha certeza, deputado, a clareza com que expõe seus pensamentos... Muito obrigado. Passou, qual é o seu pensamento e o pensamento de vocês no PT, aliados do Lula, que estão de verdade muito, mas muito ressentidos com tudo o que está acontecendo. Mas nós acreditamos no povo. Nós acreditamos no povo e na capacidade de discernimento do povo brasileiro. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, tire suas dúvidas sobre os problemas mais comuns em condomínios. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.